Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o Diese vai completar amanhã, 22 de dezembro, 65 anos. Uma entidade que nasceu para fortalecer a luta dos trabalhadores. Queria que você falasse um pouco dessa trajetória da entidade e também do aniversário, num ano tão difícil para o trabalhador e também para o movimento sindical, para o Brasil, de uma forma geral. Então, Glauco, isso mesmo. Amanhã o Diese completa 65 anos. O Diese nasceu no dia 22 de dezembro de 1955. E meio ali a um momento de democratização ali entre o final do Estado Novo e a ditadura militar. Um momento em que a questão aí do conhecimento científico, a discussão da ciência estava se fortalecendo. E era um momento importante que os trabalhadores discutiam, então, como se contrapor ao índice de custo de vida da Prefeitura de São Paulo na época. O Diese nasce, então, calculando o preço de inflação. Acho que esse foi o grande início ali, as grandes discussões. De certo modo, foram norteando a instituição até hoje. A ideia do Diese foi sempre que um conjunto de técnicos deveria levar o conhecimento científico junto à classe trabalhadora. De alguma forma, isso é bastante simbólico. Num ano pandêmico, num ano onde a ciência tem sido questionada, num ano onde a própria questão da vacina, que tem sido descoberta, que tem sido objeto de desejo de tantas nações, está colocada ali em questão. Ao longo desse período todo, o Diese também construiu uma longa discussão sobre o próprio movimento sindical, ajudando o movimento sindical a refletir sobre si mesmo, ou seja, tentando se compreender ali, analisando as suas negociações coletivas, analisando os seus processos paratistas, como a questão das greves, e, em grande medida, refletindo sobre as mudanças no mundo do trabalho. Muita gente vai se lembrar também do Diese, porque o Diese, ao longo da ditadura, ele foi bastante importante na discussão, que foi levar as greves ali do final dos anos 70, ou seja, a manipulação dos índices de custo de vida, e aí, de novo, como o passado vai retornando ali para a gente, é quando a gente vai começando a questionar esse mundo de fake news, e uma série de questões que a gente fica ouvindo aí falar, uma série de questionamentos do atual governo em relação aos próprios números que vão saindo, ou seja, de alguma forma, aquele passado lá de 65 anos, a gente vai revivendo ele em algum momento, e nós, enquanto instituição, temos a tarefa de trazer de novo o tempo todo essa objetividade, a discussão aí da ciência, a possibilidade da construção aí de um conhecimento, de alguma forma, sirva para as lutas e para os embates aí da classe trabalhadora. Esse ano foi um ano bastante difícil, um ano atípico, um ano que a pandemia, de alguma forma, colocou aí para fora do mercado de trabalho, uma quantidade gigantesca de pessoas, alguma coisa, mais de 10 milhões de pessoas perderam emprego ao longo da pandemia, as condições objetivas das pessoas ficaram muito difíceis, se não fosse o auxílio emergencial, que está se extinguindo agora esse ano, certamente as condições estariam bastante diferentes, e o auxílio emergencial é uma conquista do movimento sindical, uma conquista, de alguma forma, dessas discussões que foram sendo travadas desde o começo do ano. E, Fausto, foi um ano difícil para o trabalhador, ainda não acabou, 2021 também deve ser, infelizmente, e eu queria que você falasse também como foi o ano para o Diese, já que boa parte das pesquisas são feitas de forma presencial, teve que haver também todo um trabalho de readaptação das metodologias, das estratégias mesmo da entidade. Eu queria que você me contasse como é que foi essa adaptação, Fausto. Foi bastante acelerada, né, Glauco? Em menos de uma semana, uma instituição que é nacional, que está em 17 estados, ela teve que sair do modo presencial e entrar nesse modo remoto, nesse mundo aqui, e, de certo modo, se acelerou aí na pandemia. Agora, certamente, a maior dificuldade da instituição não foi ir para o modo do home office, foi ter que enfrentar uma série de mudanças que o atual governo tem feito, uma série de questões que foram colocadas enquanto desafios para o movimento sindical. Vamos lembrar que a pandemia começou, e logo em seguida o governo já mandou para o Congresso Nacional uma medida provisória, que era uma espécie de uma segunda reforma trabalhista, e, de certo modo, o embate ali dentro do Congresso foi bastante difícil, né? Foi dessa discussão da MP 927 que nasceu a MP 936, de alguma forma também contribuiu ali para a manutenção do emprego no conjunto dos trabalhadores. Muita gente esquece, né? Já faz quase dez meses dessa discussão, mas o governo, naquele momento, ele afirmava que os empresários poderiam demitir, poderiam não, poderiam suspender o contrato dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores ficariam durante a pandemia sem nenhuma remuneração e também sem precisar pagar as verbas de rescisão, que eram os casos das demissões, né? Foi esse embate também que fez com que, minimamente, os trabalhadores pudessem acessar o seguro-desemprego, pudesse haver negociação que, de alguma forma, mantivesse os seus postos de trabalho e garantisse aí, inclusive, estabilidade. Além disso, eu acho que o embate desse ano também, né, Glauco, passou por uma questão da elevação inflacionária. A gente viu o que foi aí o aumento de preços, como é que a inflação foi impactada aí, principalmente pela desvalorização do real e, de alguma forma, como os alimentos puxaram, em grande medida, aí o aumento geral analisado de preços. É bastante importante, né, nesse período, o embate sobre os reajustes salariais, né? Muitas categorias, né, grande parte das categorias avançaram aí com relação à negociação. Muitas negociações não foram fechadas, até agora ainda estão colocadas enquanto desafio, mas uma grande parte do movimento sindical conseguiu, avançou nas suas pautas, principalmente aí na recomposição de perdas e manutenção de direitos. O ano, de certo modo, é um ano de bastante luta, né, do conjunto dos sindicatos, do conjunto dos movimentos sociais em geral, porque nós estamos naqueles momentos em que você junta de um lado uma questão aí vindo da própria natureza, né, ou seja, uma pandemia, e de outro você tem um governo que, de alguma forma, ao negá-la, coloca uma situação bastante difícil com o conjunto dos trabalhadores. Então, a gente está nesse meio tempo, tendo que trabalhar o tempo todo, de alguma forma, ajudando o movimento sindical a questionar muitas das informações, muitas das questões colocadas aí pelo atual governo, de alguma forma, a preparar aí o próximo ano para um ano que seja um pouco mais... vai ser um ano difícil, um ano duro, mas pelo menos um ano que a gente possa minimamente ter aí como perspectiva a superação da pandemia. E deve ser um ano duro. Como você lembrou, a gente não tem a perspectiva ainda de um novo auxílio emergencial. A pandemia voltou a apresentar números alarmantes, o que pode acabar provocando também a decritação de medidas de distanciamento em diversos locais. E sempre que tem um contexto de crise econômica, Fausto, tem aquele segmento ali que defende medidas atinentes à austeridade fiscal, que, quer dizer, na verdade, desconstrução dos direitos dos trabalhadores. Então, é preciso 2021 também que os sindicatos, os movimentos, de uma forma geral, estejam bem atentos, porque vai ser um ano de luta, Fausto. Não há dúvida, Glauco. Uma boa parte das pautas vão acontecer ali pós eleição no Congresso Nacional, das presidências. Acho que esse é, inclusive, um tema que está em discussão agora e vai passar aí as festas de final de ano toda em questão e, de alguma forma, isso vai demarcar a discussão das grandes reformas que o atual governo está propondo, em especial reforma administrativa e reforma trabalhista, reforma tributária. É bem provável que o governo também encaminhe uma segunda reforma trabalhista e abra a discussão de uma reforma sindical. 2022 e 2021 será um ano bastante difícil, mas, ao mesmo tempo, o ano que vai estar preparando, o ano eleitoral é de 2022. Então, a gente vai ter, certamente, grandes movimentações políticas e sociais e que, de alguma forma, vai ter esse grande embate entre propostas que buscarão a superação da crise, o apoio do Estado, a manutenção dos direitos sociais e, certamente, um conjunto de propostas que já estão tramitando no Congresso por parte do governo e retirada de direitos, de redução do Estado, de extinção de muitas das funções que o Estado detém hoje. De certo modo, a própria privatização do Estado que vai tirando condições de você puxar o investimento e, de alguma forma, a gente avançar na própria superação da crise. E é bem provável, então, que a gente ainda tenha que discutir uma série de perdas de direitos que devem estar em avanças, que têm grandes chances de avançar por dentro do Congresso Nacional. 2021, certamente, será um ano bastante difícil, mas, ao mesmo tempo, um ano de bastante luta. Mas é um ano que a gente espera, de alguma forma, você construa a base de um outro projeto de país que vai ser discutido no ano seguinte. Ou seja, é um ano daqueles em que muita coisa vai ser resolvida, mas vai ser, principalmente, um ano de encaminhamento para eventuais mudanças a partir de 2022. E, Fausto, está no ar uma campanha nacional de fortalecimento institucional do Diese para garantir justamente sua sustentabilidade econômica. Queria que você falasse um pouco dessa campanha e também como que as pessoas, de uma forma geral, podem colaborar, Fausto. Ah, sim. Isso é bastante importante, Glauco, porque o Diese é um departamento absolutamente autônomo. Ele foi criado e ele é mantido pelo movimento sindical, ou seja, os seus recursos advêm ali da contribuição dos sindicatos, que tem como origem a contribuição dos trabalhadores. de alguma forma o Diese sobrevive desse jeito, é assim que ele financia as suas pesquisas e é por isso que a gente vai sempre a sociedade discutir com ela possibilidades do seu fortalecimento. A campanha está no ar já há algum tempo, está no ar já há mais de um ano e agora a gente incentiva, porque a gente amplia a campanha para o conjunto da sociedade e pode apoiar o Diese sobre várias formas, mas principalmente por meio de doações financeiras que acontecem tanto de maneira individual quanto de maneira coletiva e institucional pelo site www.dieese.org.br. No momento que a gente está de bastante dificuldade do ponto de vista do financiamento de pesquisas, do ponto de financiamento da ciência aqui no Brasil, e de certo modo um ataque às organizações sindicais, às organizações sociais, a manutenção da instituição como o Diese é bastante importante porque ela de certo modo faz essa ponte, faz essa ponte entre a pesquisa, entre o conhecimento científico e a luta dos trabalhadores em geral. Então, se você quer nos apoiar, por favor, entre no site www.dieese.org.br e aí contribua um pouco para essa luta para que a gente possa continuar produzindo dados e informações para o conjunto dos trabalhadores. Dados que são fundamentais justamente para a organização da luta dos trabalhadores. Fausto, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco, e aproveito aqui, porque a gente vai entrar em férias, então eu desejo a todos um Feliz Natal e um 2021 mais tranquilo do que esse que foi bastante difícil para todos nós. E aí, ao longo da semana, o Diese continua aqui na rádio, mas aí vai ser substituído pelo Silvestre. A gente vai conversando, vocês vão ter a possibilidade de conversar com mais pessoas. de novo, bom Natal e bom Ano Novo a todos. Bom Natal, bom Ano Novo, Fausto, estaremos aí na luta no ano que vem. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Esta é a Rádio Brasil Atual. Boa tarde.